Mauro Vieira, indicado como novo ministro das Relações Exteriores, anunciou que no novo governo, o Brasil deve se aproximar de países da América do Sul, como a Venezuela. Para entender melhor este assunto, conversamos com Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil. Um ex-funcionário do Twitter foi condenado à prisão por ter transferido informações de usuários para a Arábia Saudita. Um estudante chinês que mora nos Estados Unidos está sendo acusado de perseguir um ativista chinês que tem apoiado a democracia em sua terra natal. E seis diplomatas chineses foram retirados de seus cargos no Reino Unido após um caso de violência contra manifestantes em frente a um consulado. O ex-presidente Donald Trump discursou ontem, falando sobre libertar os americanos da censura. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou a Emanuele Coure. Antes de seguirmos, se você gosta do nosso conteúdo, lembre-se, se inscreva no canal e ative as notificações. Esta semana, Mauro Vieira, indicado por Lula para ser o novo ministro das Relações Exteriores, fez declarações pautando os novos rumos que as relações internacionais do Brasil devem tomar nos próximos anos. Entre os pontos ressaltados por ele estão uma maior aproximação do Brasil com países da América do Sul, incluindo a Venezuela e outras ditadoras socialistas, e uma integração regional. Já são noticiadas também viagens para a China e para os Estados Unidos. Para entender melhor, conversamos com o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Vamos conferir. Boa noite, Ernesto. Muito obrigado por conversar conosco. Uma alegria estar com vocês aqui, Marcos. O ministro das Relações Exteriores cotado para assumir, Mauro Vieira, tem feito uma série de anúncios e concedido entrevistas, e nisso uma das coisas que ele disse que vai ser a marca da gestão é a integração sul-americana, a integração regional. Isso traz uma memória dos governos petistas entre 2003 e 2016, e o Brasil se aproximando com mesmo regimes ditatoriais de extrema esquerda aqui na América Latina. Então, quando vem essa prioridade? Qual o comentário a ser feito aí, Ernesto? Pois é, integração regional é um conceito que pode cobrir coisas diferentes. Assim como tudo na vida, as coisas podem ser boas ou ruins, dependendo de como elas são usadas. A integração regional, nós tentamos fazer, quando eu estava no Itamaraty, uma integração aberta. Você aprofundar os contatos comerciais, os acordos comerciais dentro da região, com vistas a melhorar a nossa competitividade no mundo, e aprofundar o Mercosul com vistas a tornar o Mercosul mais competitivo no mundo. Essa era a nossa visão. E também cooperar dentro da região para o combate à corrupção, combate ao crime organizado. Isso a gente precisa de cooperação internacional em relação a isso. Então, isso era a nossa concepção de integração. Agora, eu acho que em um governo Lula, integração regional é outro nome para Foro de São Paulo. É uma desculpa bonita, que parece bem, para o Brasil se coordenar e, em muitos casos, se subordinar a esse esquema de corrupção, terrorismo, crime organizado, narcotráfico e assim por diante, parecendo que está fazendo uma coisa boa. Eu sempre dizia, olha, a integração latino-americana tem que ser a integração de democracias latino-americanas, não pode ser a integração dos cartéis da droga. Eu acho que, infelizmente, aquilo ao qual aponta um governo Lula em termos de integração regional é a integração dos cartéis da droga, a integração dos mecanismos de corrupção, a volta dos mecanismos regionais de corrupção, que Lula inaugurou através da Odebrecht e de outros meios, na Colômbia, no Peru, no Equador e assim por diante. E aparecer diante do mundo como sendo, olha, estamos aqui fazendo a nossa região e tal. Na verdade, é simplesmente uma cortina de fumaça que vai esconder um aprofundamento do Foro de São Paulo. Uma informação que eu trago para substancial que foi dito ao ouvinte é que o Center for Security Society, um think tank respeitado dos Estados Unidos, estima que cerca de 25%, um quarto de toda a cocaína do mundo, transite pela Venezuela, seja escoada pela Venezuela, com a conivência, com o envolvimento de agentes do Estado venezuelano, o chamado Cartel dos Sós. E justamente nessa linha, Ernesto, outra das medidas pretendidas, já anunciadas, é reatar laços com o regime de Nicolás Maduro, o regime do Partido Socialista Unido da Venezuela. Laços que você cortou durante a sua gestão do Itamaraty. Como a gente pode entender isso? Pois é, um dos primeiros atos, primeiras medidas, ainda antes de assumir realmente, ainda como ministro nomeado, foi justamente não convidar o Chaves, nem o presidente, perdão, Maduro, nem o presidente de Cuba, para, de Escanel, para a posse do presidente Bolsonaro. porque a posse é para países que sejam não só amigos do Brasil, mas amigos da liberdade no mundo, não é para países que estão escravizando seus povos e exportando, há décadas, no caso de Cuba, e há anos, no caso da Venezuela, a opressão e o narcossocialismo pela região inteira. Agora a gente vê um ato de, aparentemente, quererem convidar o Maduro para a posse de Lula. Então, isso é realmente simbólico de duas visões muito diferentes de mundo. Eu acho que Lula traz essa visão que, na superfície, a máscara de, olha, temos boas relações com todo mundo, essa é a desculpa, são nossos vizinhos, é a integração latino-americana. E aí você levanta o capô do carro, ali você vai ver aquele motor da corrupção, do tráfico de drogas funcionando plenamente. A Colômbia, o presidente pró-drogas da Colômbia, que assumiu o Petro, nas primeiras coisas, foi reatar com o Maduro. Não é simplesmente por amizade, não é simplesmente para jogar um biriba no fim de semana, não, é porque eles querem melhorar a coordenação no narcotráfico, querem melhorar a coordenação no apoio ao terrorismo. E, infelizmente, a gente vê o Brasil indo por essa linha. Nada de bom pode vir de uma associação com o regime venezuelano. O regime venezuelano é, digamos assim, hoje a holding de várias organizações criminosas. A Venezuela hoje é uma espécie de Disneylândia do crime. Todas as organizações criminosas praticamente da região, e algumas de fora da região, estão lá, lavam dinheiro, traficam, traficam não só drogas, mas traficam pessoas. Isso tudo está ligado também à crise imigratória nos Estados Unidos, está ligado à desestabilização de praticamente todos os países da América do Sul. Então, é isso que parece que o governo Lula quer prestigiar. É também um reflexo, assim, da... A gente chama de nominalismo, né? Afinal, você tem um país, é vizinho, então temos que ter boas relações. Não, você tem que entender qual é o conteúdo dessas relações. E também, no nosso caso, quer dizer, nada contra a Venezuela. As pessoas falam, ah, vocês não querem boas relações com a Venezuela. Não, claro que queremos, uma nação amiga, o povo venezuelano. Mas essa nação, esse povo, está sujeito a uma usurpação, a uma opressão por parte de um regime completamente ilegítimo. Então, como é que a gente sinaliza a nossa amizade com a Venezuela, enquanto nação, com o povo venezuelano, enquanto povo irmão, como é que a gente sinaliza? Apoiando a volta da democracia à Venezuela. No nosso caso, contra o Maduro, né? E em apoio ao governo legítimo do Juan Guaidó. Então, isso aqui é... Por quê? Porque a Venezuela, além de exportar esse modelo de narcossocialismo, de corrupção, de terrorismo, ela oprime seu próprio povo. É um país que praticamente já expulsou mais de 20% da população. Isso não tem precedentes praticamente no mundo. Trinta e poucos milhões de habitantes, sete milhões já saíram da Venezuela. Então, qual é o sinal que está se passando? É o sinal de que o Brasil quer fazer parte de tudo isso. Eu acho lamentável. Bom, você falou sobre países que oprimem seus povos, e salvo engano, foi por esse mesmo motivo que o senhor afastou o Brasil da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, uma organização multilateral que traz aí Nicarágua, Cuba e a própria Venezuela. Agora, outra medida pretendida pela possível futura gestão é a trazer o Brasil de volta para a CELAC e praticamente de imediato, pelo que se noticia. Então, Ernesto, por que o Brasil saiu da CELAC? O que essa volta agora traz e quais os riscos envolvidos? É, é curioso porque essa administração Lula vem aí num embalo de uma percepção criada pela mídia e pelas correntes políticas do sistema no Brasil de que eles são os representantes da democracia. Muito bem. Então, qual é o caso da CELAC? Nós, quando a presidência da CELAC estava passando para o México, o México assumiu e começou a querer transformar a CELAC, que é um órgão de todos os países latino-americanos e caribenhos, em uma plataforma para legitimar os regimes antidemocráticos, para usar um eufemismo, da Venezuela, Cuba e Nicarágua, principalmente. Ou seja, dar palco para esses regimes. E, além disso, a CELAC visava a, digamos, abrir as portas da América Latina para a China comunista. Uma das principais funções da CELAC é ser uma espécie de organização dos Estados americanos sem os Estados Unidos, potência democrática, e com a China, potência totalitária. A China é que, digamos, tende a ser o grande beneficiário dessa integração. A CELAC é para facilitar a entrada dos interesses chineses, que são sempre interesses que entram a favor dos projetos totalitários na América Latina. Então, nós falamos assim, o Brasil não está aqui para ficar batendo palmas na plateia para apresentações de tiranos, de regimes que tiranizam seus próprios povos. Nós temos um compromisso com democracia. Para nós, a integração latino-americana tem que ser com base na democracia, na liberdade, isso que nós tentamos com a criação do ProSul, por exemplo, que imagino que esse governo aí vai abandonar. E nós não queremos também que isso aqui seja uma CELAC para a China comunista. Relações com a China bilaterais. Relações com a China, bom, administradas de uma maneira a não cedermos nossa soberania e cuidarmos do nosso interesse econômico sem condicionar todas as nossas decisões estratégicas à China. Na verdade, essa CELAC que o México ali, que é um país hoje muito ligado ao Foro de São Paulo, estava montando, era isso. Então, não denunciamos a nossa participação na CELAC, ou seja, não saímos definitivamente, mas suspendemos. Enquanto a CELAC for isso aqui, nós estamos fora. Nós estamos pela democracia, pela soberania. Então, agora também, infelizmente, não surpreende que um governo que, por baixo do pano, quer dizer, por cima do pano, fala que é democracia. Por baixo do pano, gosta mesmo de Maduro, de ditadura, de regime opressor. Então, não surpreende que volte a CELAC, que é, infelizmente, embora tivesse uma vocação que poderia ser do bem, se tornou um mecanismo para promover as ditaduras latino-americanas e a aliança dessas ditaduras latino-americanas com a ditadura chinesa. Bom, e na sequência já são noticiadas viagens para a China e Estados Unidos. E essa dos Estados Unidos parece evidenciar uma diferença de tratamento. O presidente Jair Bolsonaro, na Cúpula das Américas, numa situação delicada, acabou conseguindo seu encontro com Joe Biden. E agora, na administração cotada para assumir, já vem um convite logo de cara. Então, gostaria que comentasse e também o que a gente pode projetar para essas viagens de Lula para as duas maiores economias do mundo. Então, nos Estados Unidos, infelizmente, a administração Biden não tem uma visão correta do que está acontecendo no mundo. Acho que não tem uma visão correta dos seus próprios interesses. não está enxergando para onde um governo Lula pretende levar o Brasil. Pretende levar o Brasil para o bloco totalitário coordenado pela China, onde participa também a Rússia, e o Irã. O Brasil vai se tornar, com o Lula, parte desse eixo Pequim-Moscou-Teerã-Caracas, que agora, infelizmente, talvez seja um eixo Pequim-Moscou-Teerã-Brasília. Mas a administração Biden, na sua política externa, parece que não enxergam os problemas reais e ficam enxergando problemas imaginários. E é uma administração woke, uma política externa totalmente woke. Então, para eles, se o Lula faz um discurso politicamente correto em relação ao clima, ou em relação ao gênero, mas, sobretudo, o clima, que é o que importa a eles, para eles, então, está dentro. Eles acham que isso é um bom parceiro. Ignorando tudo que Lula fez no passado, contra não só os interesses do Brasil, mas o próprio interesse dos Estados Unidos, que é de serem parte de um hemisfério democrático e livre desses totalitarismos de outras regiões. Então, os Estados Unidos, que poderiam ser um aliado do Brasil e de toda a região para estabelecer a liberdade, e, em grande parte, foram isso durante o governo do Trump, agora, por causa de um discurso climático, de um discurso politicamente correto, eles querem encher a bola de um governo que faz parte do Foro de São Paulo, que vai alimentar todos os inimigos da liberdade dentro da América Latina e fora dela. Então, enfim, quem sou eu para avaliar quais são os interesses americanos? Mas eu acho que é um desrespeito ao povo brasileiro, a grande parte do povo brasileiro que considera Lula uma vergonha para o Brasil, que considera uma vergonha que nós tenhamos, de novo, a perspectiva na presidência, do presidente mais corrupto da história do país, que capitaneou todo um sistema de governança corrupta. Então, os Estados Unidos, quer dizer, não os Estados Unidos como país, mas a administração Biden, me parece que, abrindo os braços dessa maneira, ao Lula desrespeita o povo brasileiro, boa parte do povo brasileiro, acho que eles deveriam ter mais cuidado com isso. E, quanto à China, bom, aí é sopa no mel, o Brasil, eu acho que com o Lula, vai se tornar aquilo que a China quer, que é um Estado vassalo, uma espécie de colônia agrícola da China, eu acho que Lula vai destruir toda a economia brasileira, menos aquilo que interessa aos chineses. Ernesto, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez. Grande prazer, Marcos. Sempre bom estar aqui. Um ex-funcionário do Twitter, Hamad Abouamo, foi sentenciado a três anos e meio de prisão, por ter trabalhado como espião para a Arábia Saudita. Segundo o Departamento de Justiça americano, ele teria compartilhado informações confidenciais e sensíveis de usuários do Twitter, que podem ser usadas para identificar e localizar pessoas de interesse da família real saudita. O procurador-geral, adjunto do Departamento americano, comentou o seguinte, vou ler o que ele escreveu. Senhora Abouamo violou a confiança depositada nele para proteger a privacidade dos indivíduos ao fornecer suas informações pessoais a uma potência estrangeira com fins lucrativos. Sua conduta tornou-se ainda mais flagrante pelo fato de que a informação tinha como alvo dissidentes políticos que se manifestavam contra essa potência estrangeira. O caso focou nos esforços do espião para buscar informações de dois usuários do Twitter. Para isso, ele recebeu um relógio de 42 mil dólares de uma autoridade saudita e duas transferências de 100 mil dólares. Os advogados de Abouamo disseram que enquanto ele estava no Twitter, sua família estava passando por dificuldades. Eles também disseram que suas ações não são nada comparadas a de outro ex-funcionário do Twitter, que foi acusado de acessar milhares de contas em nome da Arábia Saudita. Se você gosta do trabalho que estamos fazendo aqui, hoje eu quero pedir a sua ajuda. Nosso objetivo este ano é chegar aos 200 mil inscritos. E a forma de chegarmos a esses 200 mil inscritos é através da divulgação do nosso documentário. A primeira versão do documentário foi censurada pelo YouTube, mas a versão estendida do primeiro capítulo e o segundo episódio não foram censuradas. Por isso, contamos com a sua ajuda para divulgar esse documentário. Você pode compartilhá-lo com seus amigos, parentes e até mesmo em grupos do WhatsApp. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo. Eu conto com a sua ajuda. Um estudante chinês de uma universidade de Boston, nos Estados Unidos, foi preso essa semana por acusações de perseguição. Promotores americanos alegaram que ele ameaçou e assediou um ativista de direitos humanos por divulgar panfletos apoiando a democracia na China. Shaolei Wu, um estudante de 25 anos, disse ao ativista que ele iria cortar a sua mão fora se ele espalhasse mais panfletos. A pessoa que distribuiu os panfletos é um cidadão chinês residindo legalmente nos Estados Unidos. Vamos ver o que dizia o folheto. Apoie os chineses. Nós queremos liberdade. Nós queremos democracia. A queixa criminal diz que Wu ordenou que os folhetos fossem retirados em um grupo do WeChat de sua universidade com mais de 300 membros, incluindo o ativista. Ele escreveu que estava compartilhando isso com a segurança pública da China e alertou que a família do ativista na China logo seria, em suas palavras, saudada por eles. As autoridades acreditam que Wu se referia ao Ministério de Segurança Pública da China ou ao Ministério de Segurança Estatal. Os dois ministérios investigam dissidentes chineses, incluindo aqueles que expressam apoio à democracia. Aparentemente, Wu também pediu que outros membros no grupo do WeChat ajudassem a descobrir onde o ativista mora e os pressionou, divulgando publicamente seus e-mails. Ele foi preso, mas solto no mesmo dia, depois de se apresentar na Corte Federal. A acusação de perseguição pode causar prisão de até cinco anos, três anos de liberdade condicional e uma multa de até 250 mil dólares. E no Reino Unido, o governo chinês retirou do cargo seis de seus diplomatas, depois de um caso de violência do lado de fora do Consulado de Manchester, na Inglaterra, que aconteceu em outubro. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverley, a retirada inclui o principal diplomata chinês no país. O caso é o seguinte, em outubro deste ano, dezenas de cidadãos de Hong Kong se manifestaram do lado de fora do Consulado de Manchester. Em seus cartazes, haviam frases condenando o Partido Comunista Chinês e seu líder, Xi Jinping. Nisso, de acordo com imagens do incidente, homens do Consulado Chinês derrubaram vários desses cartazes, e aparentemente um dos manifestantes foi espancado por vários desses homens, após ter sido arrastado para dentro dos portões do consulado. Mais tarde, o homem relatou seus ferimentos em uma coletiva de imprensa. O homem foi retirado de dentro do consulado por policiais locais, e de acordo com a polícia, ele sofreu vários ferimentos físicos, e precisou passar a noite no hospital para cuidados. O protesto aconteceu no primeiro dia do Congresso do Partido Comunista, quando Xi garantiu seu terceiro mandato como líder do partido. O incidente ressoou na política e na sociedade britânica, com membros do parlamento requisitando que o governo expulsasse os diplomatas envolvidos. No entanto, o principal diplomata chinês no país admitiu publicamente suas táticas violentas contra os manifestantes, insistindo que esse era o seu dever como diplomata. Nós informamos isso à embaixada chinesa e firmamos uma data limite, deixando claro que esperamos que eles tomem algumas ações. Em resposta ao nosso pedido, o governo chinês removeu esses indivíduos do Reino Unido, incluindo o principal diplomata. Clever lhe acrescentou que a polícia de Manchester requisitou que as seis autoridades renunciassem sua imunidade diplomática, para que pudessem ser interrogados. Mas antes disso acontecer, Pequim os dispensou. E nos Estados Unidos, uma reunião da Comissão Executiva do Congresso sobre a China analisou a situação dos direitos humanos neste país nos últimos 20 anos. Nancy Pelosi, a porta-voz da Câmara dos Representantes, que nos Estados Unidos é como a Câmara dos Deputados no Brasil, se manifestou dizendo que, nas últimas duas décadas, desde que Pequim entrou na Organização Mundial do Comércio, os direitos humanos na China pioraram drasticamente. As we all know, the commission was established as the People's Republic of China acceded to the World Trade Organization. In 2000, I took to the House floor to urge my colleagues to block China from the WTO, arguing that we should not put deals ahead of ideals. Because as the world's strongest economy, America has a moral duty to link our trade relations with human rights. Pelosi pontuou que o fracasso de Pequim cooperar com as normas da OMC mostra que o mundo não deveria olhar para isso com indiferença. Ela também chamou a atenção do governo americano por dar a Pequim um cheque em branco, levando grandes empresas a prosperar à custa de pequenos negócios e trabalhadores americanos. Ela pediu que o mundo parasse de colocar os negócios acima de seus ideais, separando os direitos humanos do comércio. Ela citou Taiwan, Hong Kong, Tibet e Xinjiang como exemplos de supressão da China aos direitos humanos. Pelosi está saindo da Câmara, mas em seu último discurso como líder do Partido Democrata, ela disse que vai continuar se manifestando quanto aos direitos humanos na China. E ainda, falando sobre os Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump anunciou seu plano para restaurar a liberdade de expressão para todos os americanos. Mas como ele vai fazer isso? Reconquistar é uma palavra muito importante nesse caso, porque eles tiraram isso de nós. O ex-presidente Donald Trump está em uma missão para fazer o que ele disse várias vezes que precisa ser feito, treinar o pântano. Em uma longa mensagem em vídeo na quinta-feira, Trump detalhou seu plano para acabar com a censura. Esse é meu plano. Primeiro, com horas da minha inauguração, eu vou assinar uma ordem executiva proibindo que qualquer agência ou departamento federal faça conluio com qualquer empresa, organização ou pessoa para censurar, limitar, categorizar ou impedir o discurso legal de cidadãos americanos. Eu vou então proibir que o dinheiro federal seja usado para classificar o discurso doméstico como desinformação. Eu vou começar um processo de identificação e demitir qualquer burocrata que tenha se envolvido em censura doméstica. Mas Trump disse que para isso vai precisar de ajuda. Eu estou pedindo que a Casa dos Republicanos envie imediatamente cartas de preservação. E temos que fazer isso agora mesmo para o governo Biden, a campanha de Biden e para cada gigante da tecnologia do Vale do Silício, ordenando que eles não destruam evidências de censura. Sua mensagem de quase sete minutos listou diversas outras ações que ele pretende tomar para salvar a nação, caso seja reeleito presidente. E ainda sobre Trump, o ex-presidente abriu um processo por difamação contra membros da bancada do Prêmio Pulitzer, que é uma famosa premiação dos Estados Unidos para as áreas de jornalismo, literatura e composição musical. O processo veio depois que o grupo se negou a anular seu Prêmio Nacional de Notícias de 2018. O caso é que esse prêmio foi dado ao New York Times e ao Washington Post por suas reportagens alegando um cunluio entre Trump e a Rússia. Mas desde então, essas alegações foram desacreditadas. De acordo com o processo, a base dessas reportagens são demonstravelmente falsas e elas teriam apresentado uma grande mentira para diversos americanos. O Prêmio Pulitzer defendeu sua decisão e recusou rescindir o prêmio. O grupo disse que dois analistas independentes revisaram e determinaram que nenhuma passagem, manchete ou afirmação em qualquer uma das inscrições vencedoras foi desacreditada por fatos que surgiram após o prêmio. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Antes de ir, lembre-se, se você quer nos ajudar a alcançar os 200 mil inscritos ainda este ano, compartilhe as versões não censuradas do nosso documentário As Eleições do Fim do Mundo. Eu conto com seu apoio e até a próxima! As Eleições do Fim do Mundo.